Que Deus te abençoe poderosamente, chegamos na oração do dia, chegue luz, chegue a graça, chegue a bênção do Senhor na sua vida, te alcance em o nome de Jesus Cristo. Eu sou o pastor Helder Cavalcante, eu estou aqui todos os dias, são quatro orações diárias para que você venha crescer, para que você venha desenvolver na sua fé e se tornar cada vez melhor. O meu justo viverá da fé, o que significa isso? Fé é vida, amém? Fé é vida, quando você tem uma fé de qualidade, quando você tem uma fé verdadeira, uma fé sobrenatural, você tem vida, você vive, você come o melhor dessa terra, você supera os desafios, os obstáculos, você vence todas as batalhas e tribulações, e é para isso que nós estamos aqui, tá bom? Para que você cresça através da fé e através da palavra de Deus. Eu já estou com a minha Bíblia aberta no Salmo 148, é o Salmo do dia, e todos os dias a nossa rotina, essa rotina de fé, essa rotina espiritual, que faz com que a gente cresça, né? Eu cresço porque estou aqui plantando, pregando, e você cresce também porque está aqui ouvindo e colocando em prática essa palavra. E os Salmos de hoje, meus amados, é o Salmo 148. Olha o que a Bíblia diz nesses Salmos, Louvem o Senhor, Louvem o Senhor nos mais altos céus, o nome de Deus tem que ser louvado. Já comece louvando a Deus todas as manhãs, todos os dias. É que eu ensino aqui, louvor abre portas, amém? Quando a gente louva, Deus começa a abrir portas. Nós vemos vários exemplos na Bíblia Sagrada, acerca do louvor. Eu costumo citar sempre aqui Paulo e Silas, que perto da meia-noite oravam a Deus, estavam orando a Deus, estavam clamando, e Deus abriu todas as portas, amém? Então, louve, louve ao Senhor. Louvem ao Senhor todos os seus anjos, quer dizer, o exército de anjos. Louvem ao Senhor os seus exércitos celestes, o exército celestial. Louvem ao Senhor o sol e a lua. Louvem ao Senhor todas as estrelas vigentes. Louvem o Senhor os céus imensos, as nuvens carregadas de chuva acima do firmamento. Louvem todos eles o nome do Senhor, pois Ele mandou e todos eles foram criados. Quer dizer, com uma palavra só, Deus criou todas as coisas. Que Deus poderoso, né? É uma palavra, meu amado, minha amada, que muda a sua vida. É uma palavra que muda a sua história. É uma palavra que faz toda a diferença na sua vida, em nome de Jesus. Para a glória de Deus. Louvem o Senhor, né? Ele ordenou e todos foram firmados nos seus lugares. Versículo 6. Ele ordenou e todos foram firmados nos seus lugares. E ali permanecerão para sempre. As leis que o Senhor determinou para o universo jamais serão mudadas. Olha só, existem leis. As leis do universo. Por exemplo, a lei da física. E tantas outras leis. A lei da gravidade. Não é? Leis que regem a terra. Então, existem. Nós precisamos entender. Existem leis que são naturais. Da terra. Do universo. E existem leis que são espirituais. Amém? E que não podem ser alteradas. Não podem ser quebradas. E para que o cumprimento de uma promessa, de uma bênção, nós temos que nos... Como que eu posso dizer? Nós temos que obedecer essas leis. Essa é a palavra. Obedecer essas leis. Lá no livro de Hebreus. A Bíblia diz que necessitais de paciência. Para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Amém? Segura essa palavra em nome de Jesus. Glórias a Deus. Louvem o Senhor tudo o que existe na terra. Monstro do mar e das profundezas do mar. E acontece, né? Esses dias eu ouvi alguém comentando comigo. Foi um irmão meu de Curitiba. Diz que uma das primeiras investigações da NASA, no início, logo no início, era o mar. Antes da NASA começar a querer investigar os céus, lua, essas coisas, eles começaram pelo mar. E diz que eles tiveram que parar as investigações, porque eles começaram a encontrar cada criatura monstruosa nos mares. Não sei se você já ouviu isso. Então, eles ficavam assustados com as criaturas que tinham nos mares. Então, eles pararam com as investigações. Não sei se é um fato, né? Mas eu ouvi isso. E a Bíblia fala que é o monstro do mar e todas as profundezas do mar. Quer dizer, tem coisas no mar que a gente nem sabe que existem. A Bíblia fala lá em Apocalipse, né? Vai sair uma besta do mar e misericórdia. Mas a Bíblia diz que todos vão louvar o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Todos, 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 todos. Deuses, espíritos, demônios têm que se dobrar. Têm que se dobrar. A Bíblia diz que quando Jesus chegou na terra dos gadarenos, havia um jovem possuído por uma legião de demônios. E quando aqueles demônios viram Jesus de longe, eles se prostraram e adoraram. E Jesus perguntou para eles, qual que é o seu nome? Eles disseram, legião. Quer dizer, o demônio teve que se prostrar. Todos, todos. Sabe por quê? Porque ele é Senhor do céu e da terra. Ele é o Senhor e louvado seja ele. Glória a Deus. Louvem o Senhor relâmpagos e chuvas de pedra, neve e neblina, ventos fortes que obedecem a sua ordem. Louvem o Senhor montes e as colinas e as árvores que dão fruto e os grandes cedros, todos os animais selvagens e o gado. Louvem o Senhor, os animais que se arrastam e as aves, reis da terra e todas as nações. Líderes, autoridade dos povos, moços e moças, velhos e crianças, que todos louvem o nome do Senhor, pois somente ele é digno de ser louvado. Aleluia. Escreve aqui nos comentários, louvado seja Deus. Somente ele, meu amado, minha amada, é digno de ser louvado. Ele é o rei poderoso, ele é o rei poderoso que está acima da terra e dos céus. Aleluia. Ele transforma o seu povo numa nação forte, respeitada e por isso, e por isso, o louvam todos os seus servos fiéis. Olha só, Deus transforma o seu povo em uma nação forte e respeitada. As pessoas vão te respeitar. O Senhor Deus te fortalece. O Senhor Deus é a sua força. Amém? Declare isso. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele transforma. E por isso, o louvam todos os seus servos fiéis, o povo de Israel, que ele escolheu e a quem ele ama tanto. Aleluia. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, meu amado? Amém? Segura essa palavra em nome de Jesus. Eu quero fazer essa oração com você nessa manhã. Meio dia vai subir a palavra de um minuto. Dezoito horas eu volto aqui ao vivo. E glórias a Deus, né? E bom saber que você nos acompanha de todas as partes, né? É uma enorme alegria ter você aqui participando. Ontem nós recebemos aqui na igreja um casal que veio do Rio de Janeiro. Áurea e Adriano, se eu não me engano, vieram do Rio de Janeiro. Glórias a Deus. Que Deus abençoe a Áurea, Adriano, toda a família. Uma alegria, né? Vieram do Rio de Janeiro para poder conhecer o trabalho aqui e a igreja. Que alegria. Nos sentimos muito honrados. E você de todas as partes que nos acompanha e participa dessas orações. É uma alegria muito grande saber que você participa conosco e tem crescido e sido abençoado. E se você tem testemunho de bênçãos, manda para a gente. Se você tem um testemunho, manda um áudio de um minuto ao minuto e meio. Contando o que Deus fez na sua vida. Amém? Você conta para a gente. Em o nome de Jesus. E glórias a Deus. Deixa o seu pastor aqui orar com você agora. Eu quero fazer essa oração. Vai escrevendo aqui embaixo o seu pedido. Deixa eu falar aqui para você. Curte. Você vai curtir. Isso aqui ajuda o canal a crescer. E você manda essa oração para pelo menos 12 pessoas. Amém? 12. É número de multiplicação. Isso aqui ajuda o canal a crescer. E quando você manda essa oração, você está abençoando vidas. Você está permitindo com que pessoas sejam alcançadas. E a bênção volta para você. Porque o abençoador é abençoado. Amém? Deixa o seu pastor aqui orar com você em nome de Jesus Cristo. Escreve aqui embaixo o seu pedido. E vamos falar com o Pai. Querido Deus e amado Pai. Criador do céu e da terra e de tudo que nela há. Eu estou aqui. Eu estou aqui unindo a minha fé como as tuas ovelhas. Louvado seja o Senhor, meu Pai. Porque o Senhor é bom. Porque o Senhor é poderoso. Porque o Senhor é grande. Magnífico em beneficência. Por isso, meu Deus, a ti toda a honra, toda a glória, todo louvor e exaltação. Aleluia. Amém, amém e amém. E graças a Deus. Amém, meu amado, minha amada. Louvado seja Deus. Coma do pão, beba da água em nome de Jesus. Deixa eu abençoar o perfume. Olha só. Se você ainda não tem o perfume, você prepara. Porque no dia 30, eu vou passar uma direção. E vai ser muito forte. Vai ser muito forte a direção que eu vou passar. Deus já colocou no meu coração aqui. Amém. Olha só. E a direção que eu vou passar vai unir muitos lares. Vai trazer união na família. Vai trazer bênçãos. Tá? Vai ser muito forte. Casamentos serão restaurados. Laços de família serão restaurados, que foram quebrados. Laços de amizade que foram quebrados. Deus vai restaurar. Ele vai trazer unidade na sua empresa, no seu trabalho. Então, no dia 30, que vai ser a última oração do pôr do sol, às 18 horas, eu vou passar a direção. E todos os dias você apresenta o seu perfume. Amém? Você apresenta o perfume em o nome de Jesus. Ok? Um beijo no seu coração. Meio dia vai subir uma oração. Às 18 horas eu entro ao vivo aqui. Até lá. Tchau. Tchau.